Meu nome é Hermelindo, eu sou de Sem Peixe, Minas Gerais. Eu estudava na Universidade Federal de Viçosa até um ano atrás, até eu participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu estava deitado lá em casa, no sofá, assistindo o jogo aberto, quando passou a propaganda que Ciências Sem Fronteiras tinha prorrogado por mais uma semana. Aí eu procurei saber o que era. E quando eu vi no edital, eram coisas muito simples. Eu simplesmente precisava ter uma nota relativamente boa, mas ter feito o Enem, praticamente era isso. Aí eu participei e deu tudo certinho. Eu escolhi Portugal para vir, porque eu não falava inglês ainda. Aí Portugal simplesmente deu para trás, cancelou o programa. Aí o governo, para não deixar a gente na mão, deu uma lista de países para a gente optar para escolher. E dentre esses tinha a Irlanda, que eu não pensei duas vezes antes de vir para cá. Porque as referências eram as melhores. E é um país que fala a língua inglesa, é na Europa, e não é um país muito caro de se viver. Olha, para falar a verdade, eu nunca tinha saído do estado de Minas. Para viajar, eu não queria viajar de qualquer jeito, não. Eu tinha que comprar uma roupa bacana para vir. E a única roupa que eu tinha em mente era um terno. Primeira vez na vida que eu usava um terno. E para falar a verdade, foi até difícil achar um terno que servia em mim. Todos os mais caros, as lojas mais top de Viçosa, nenhum tinha. Mas graças a Deus tinha uma senhora lá, que eu não sei se ela faz terno para difunta ou o que que é. Que ela encaixou um direitinho em mim. E preço bom. Aí a primeira vez que eu ouço em espanhol, Lais falando alguma coisa, turbulência, um trem parecido. Pô, na hora eu falei, já era, vou morrer. Mas graças a Deus já estou de terno, economiza o trabalho da minha mãe. Como há um ano atrás eu ainda estava lá na minha cidade, pequena. Não falava nada de inglês. Não sabia o que que era outro país. E um ano depois eu consegui fazer a prova de Proeficiência. Eu disse entrar na universidade. Eu acho que o intercâmbio foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida até então. É algo que na verdade é difícil explicar. Porque você chega, o choque cultural é algo imenso, incrível. E você começa a conhecer novas culturas. Coisas que você não sabia que existia lá no Brasil. Mas apesar de você saber que as pessoas são diferentes, você conhece e vê que as pessoas no fundo são pessoas que nem você mesmo. Não importa. Igual aqui eu tenho muitos amigos que é lá do Oriente Médio, da Ásia. Então é muito bacana. E outra coisa, as viagens ajudam muito, mas muito no inglês mesmo. Essa coisa de você ficar só lendo livrinho, fazendo home work, dever de casa. Isso ajuda, mas a viagem que é onde você tem contato mesmo com a pessoa. Você se vira. É outra coisa. Eu notei isso quando tinha três meses que eu estava aqui. Eu fui para Londres e para Paris. Em Londres, me ferrei completamente porque eu não falava inglês. Já em Paris, o povo lá também não tem nenhum inglês brilhante. Aí o que acontecia? Lá eu já chegava nas pessoas para pedir informação, igual o cara do You Speak English. Aí muitas vezes apavorava, falava que não. Outros falavam Alir Torbit. É o jeito de falar lá que é um pouquinho. Aí lá que eu fui perdendo a vergonha em si de falar inglês. De chegar nas pessoas, pedir informação, pedir tudo. Então quando eu voltei para cá, aí eu iniciei aqui no Beguina. Não no elementar, abaixo do elementar. É no jardim de infância de inglês. Aí quando eu voltei, eu já voltei no pré-intermediário. Eu vi que o inglês já estava deslanchando. E foi assim, até chegar o dia de eu fazer o IELTS. Aí eu estava viajando depois disso. Aí no dia exato que o resultado foi divulgado na internet, eu estava na França. Aí eu tinha acabado de chegar da Normandia, que eu fui lá na comemoração dos 70 anos do dia deles. Ver o Barack Obama lá e prestar as homenagens. Aí eu estava em Paris. Aí assim que eu cheguei no rosto, eu chequei, verifiquei a nota. Estava lá. O suficiente que eu precisava. Aí... É correr mesmo para o supermercado lá. Já comprei um bocado de cerveja. Aí no rosto eu balanguei beijos com o cara que trabalhava lá. E mais uns dois falando o que eu tinha conseguido. Aí nós ficamos tomando a cerveja lá. E aí foi esse o meu jeito de comemorar. E também eu fui na torre. Aí eu escrevi um papel e levantei assim, tirei foto. Aí no papel até escrito chupar. Né? Comemorar em grande estilo. E o intercâmbio, eu recomendo qualquer lugar que você for fazer intercâmbio, brilhante. Mas a Irlanda tem o seu diferencial. Porque aqui é um lugar onde tem pessoas de todas as partes do mundo. É um país da Europa. Você consegue ir para outro país muito fácil. Gastando pouco. É que nem eu. Sempre aqui fazendo as contas direitinho. Consegui ir para mais seis países gastando pouco. Isso tudo é a Irlanda que te propicia. Mas a visão de mundo é algo que mudou completamente. Tanto é que, pô... Eu sempre ouvi as pessoas falarem, ah, Disney é bacana e tal. Mas nunca dei bola. Mas aqui eu fui na Euro Disney. Então, é algo que meus filhos vão com toda certeza. E estudar no exterior também, meus filhos vão. Só se eles não quiserem. É claro que eles vão querer ir em São Paulo. Aí é isso que muda na cabeça da gente. O que eu tive essa experiência e algo muito maior é o que eu quero dar para os meus filhos. O que eu aconselho todo mundo fazer também. Porque uma experiência internacional é algo que fica para a vida inteira.